Cara, mas esse Brasil adora um golpe, hein? É o terceiro governante que eu vou falar aqui nesta série, e o segundo que chega ao poder através de um golpe. Não vou discutir aqui se o melhor para o Brasil era a monarquia ou a república. O fato é que Marechal Deodoro da Fonseca e seus apoiadores fizeram isso passando por cima da constituição, passando por cima também do interesse da população que estava à margem disso tudo. A transformação para a república, na verdade, só ocorreu para agradar a elite que não tolerava a abolição da escravatura e também os militares que se consideravam desprestigiados pelo imperador. A situação era tão complicada que até mesmo Marechal Deodoro da Fonseca era contra a república. Ele, por diversas vezes, declarou que o melhor para o país era a monarquia. O problema é que ele sempre, assim como os demais militares, ele se sentia um desgosto muito grande em relação a figuras de Dom Pedro II. Por diversas vezes, o imperador escolheu rivais pessoais do Marechal para cargos mais altos. Carregando essa insatisfação pessoal, assim como de outros integrantes da elite e também do corpo militar, o Marechal Deodoro da Fonseca, enfim, proclamou a república, expulsando a família real. Foi assim que ele chegou ao poder em 1889. Só que estamos falando de uma pessoa que não era preparada para comandar um país e uma pessoa que sequer era republicana. Então, isso com certeza daria errado e deu. Economicamente, o Marechal foi um verdadeiro desastre. Aliás, ele não fez absolutamente nada de positivo. Seus únicos marcos, na verdade, foram ter transformado nomes de ruas, a bandeira brasileira que virou, a que você conhece atualmente. Só que assim, de positivo ele não deixou nada. Não existe nenhum legado. Se economicamente foi um desastre, politicamente ele foi ainda pior. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro ditador que o Brasil teve. Estranho isso, né? Um militar ser ditador. Mas aconteceu. O Marechal, quando ele estava sendo totalmente bombardeado pela oposição, o que ele fez? Ele fechou o congresso, começou a perseguir os opositores, mandou diversos para fora do Brasil e passou a comandar tudo sozinho. Isso foi um desastre total. Ele acabou atraindo novos inimigos, inclusive do meio militar, e que ocasionou no seu fim. Em 1891, temendo a Revolta da Armada, liderada pela Marinha, que ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, o Marechal Deodoro da Fonseca não suportou e renunciou pouco mais de dois anos de ter dado um golpe. Só que a ditadura não acabou por aí. Só que isso é assunto para o próximo episódio, quando falaremos do Marechal Floriano. Então é isso, galera. Se você está gostando dos nossos vídeos sobre os governantes, sobre livros, sobre alguns mitos que o Brasil tem, se inscreve aí no canal, ativa as notificações e dá a sua curtida aí para a gente continuar fazendo esses vídeos. Valeu!